Música Com a proximidade das Olimpíadas no Rio de Janeiro, cresce a expectativa dos cariocas e dos atletas que irão disputar os jogos. Após bater medalhões como Ricardo e Emanuel, Pedro Solberg representará o Brasil no vôlei de praia ao lado do seu parceiro Evandro, em 2016. Já em preparação para os jogos, os treinamentos seguem intensos. Ele treina todos os dias, duas horas por dia, em Ipanema. Além da preparação física, ele faz fisioterapia duas vezes por semana, com acompanhamento de fisiologista e nutricionista. Pedro conquistou o circuito mundial em 2008, se tornando o campeão mais jovem do torneio. Porém, em julho de 2011, o laboratório responsável por analisar casos de doping acusou injustamente o atleta por uso de um esteroide. Hoje, com 30 anos, Pedro conseguiu provar o erro na justiça e deu a volta por cima. Foi uma surpresa para mim, eu estava no meio do circuito mundial, eu tinha acabado de fechar uma parceria com o Ricardo e a gente tinha grandes chances de conquistar uma vaga olímpica como time. E eu estava no meio do circuito, acabei voltando para casa na hora, não entendi o que tinha acontecido, fiquei desesperado, voltei para casa e corri atrás para entender o que tinha acontecido. O que aconteceu foi que eu provei, foi provado, a UADA conseguiu comprovar, tanto que o laboratório foi suspenso e ficou um bom tempo fora. Pedro vem de uma família de atletas. Ele é filho da ex-jogadora Isabel Salgado, multicampeã no vôlei de quadra e de praia. Apesar da situação, Pedro não se vê pressionado para bons resultados. Acho que isso existia quando eu era mirim, infantil, rolava, você escutava falar, ele é titular porque ele é filho da Isabel, mas hoje em dia, acho que a minha vida seguiu, já conquistei tantos títulos no meu esporte, acho que isso já passou, essa pressão não rola, é uma coisa muito mais positiva do que negativa. O início das competições do vôlei de praia está marcado para o dia 6 de agosto, sábado, em Copacabana. É um sonho para mim poder representar meu país aqui dentro de casa, dentro da minha cidade, então é um momento muito mais de alegria do que de qualquer outra coisa. Eu vou entrar com tudo, porque é um momento divertido, que eu quero me divertir e trazer essa pressão para o lado positivo. Fica a torcida para que a dupla consiga se destacar e conquistar o tão sonhado ouro olímpico. Fica a torcida para o dia 6 de agosto.